Fala galera Como é que cês tão? Aqui já tá ficando mais bonito Já tá começando Esquentar, mas tem dia que ainda tá muito frio Bagunça esquentar Deu uma Ligada no caminhão aqui Deu uma ligada no caminhão Tá sempre funcionando Porque se não é Se não dá problema Ferruja as partes lá de elétrica Fica mais de mil dólares pra Pra arrumar, eu paguei no inverno Mais de mil dólares Tem que pintar ali Mas o motor, a transmissão tá novinho As galinhas tá logo Aí eu fiz o novo galinheiro Fiz o novo galinheiro aí Agora tem mais espaço Pra elas Andarem Tava muito apertado Que são dez galinhas Tem mais espaço Pra elas andar aí Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Fiz eu comprei uma Borrão preto Tá aí Mostrar pra vocês Que a ração que eu comprei Vou tá misturando também Aí eu comprei essa aqui Que é muito boa Dá purinha Pra galinha Pra galinha que tá botando E comprei o milho quebrado E comprei esse negócio aqui Isso é bom pra Colocar na ração Coloca duas colheres Três colheres E cinquenta quilos de ração Muito bom pra matar os vermes E é cálcio também É cálcio e mata o verme também Você pode uma vez Uma vez no ano Também você limpa o galinheiro E você joga Você joga no No galinheiro todo Você joga no galinheiro todo Também mata todos os Os vermes Muito bom Vou tá preparando ali Vou tá misturando aqui Vou tá misturando o milho Já quebrado assim Acho que é melhor pra galinha Vou tá misturando esse pó aqui Você pode procurar aí Nas lojas que vocês vão achar Na loja veterinária Isso é pra Tá falando Que tá junto o cálcio também Mas isso é próprio pra Pra matar o verme Você mistura duas colheres Aqui é vinte e cinco quilos Saco E aqui tá o outro A ração Pra galinha botar Galinha da cadeira Dá pra ver Que é uma ração Bem colorida Mas pela marca Purina Muito bom Não precisava nem tá comprando esse milho Só aquela ração Só aquela ração É dezesseis dólares Esse aqui O milho é nove dólares Então vou Vou colocar só pra baratear um pouco A ração Porque as minhas galinhas Eu coloco duzentas gramas Por cada galinha Porque eu não tenho condições De ficar Todo momento Tá cuidando Então já Já dou A ração a mais Pra ficar Pra ser o suficiente Aí é só misturar É só misturar Vou misturar um pouco de cada um. É igual eu falei, só comprei o milho que é pra poder baratear né? A garrafa, a garrafa ela jogando o milho né? Fica até difícil misturar, pra onde pegar uma pá né? Fica até a garrafa. Fica até a garrafa. Fica até a garrafa. Vou misturar aqui e daqui a pouco eu volto. Então gente, isso aqui chama Daitomaceus. Só que esse aqui vem com cálcio né? Ele vem com cálcio e então ele mata anti-verme, ele mata verme em qualquer animal né? Pra cavalo, aves, porco, cachorro, coelho, bom pra tudo, cabrito. Muito bom pra matar o verme e esse vem com cálcio também, com cálcio também. Muito bom. Fala que esse pó, depois vocês pesquisam aí na internet. Mas esse pó, ele vem da, acho que é do fundo do mar parece. Depois tem que olhar direitinho. Mas muito bom pra verme. Aqui eu já colhi uns ovos hoje. Tá bonito os ovos ó. Aqui as minhas galinhas são novas, também tá... Vai ter uns ovos que tá menorzinho, porque... São os primeiros ovos né? Só tem três... São tudo franga né? Só tem três galinhas que começou a botar. Fica assim então. Valeu, mais uma dica aí pra vocês. Um abração. Inscreve no canal aí, vai ter, sempre vai ter novidades.